Andrezinho, tem uma pergunta super interessante aqui do Fina Arte em Chovais, ele tinha deixado no YouTube aqui também como Redscortam ele colocou aqui, a reputação dele caiu pro laranja e é uma dúvida que agora deu uma dúvida pra mim aqui também, se ele tiver produto no full, fica ainda com selo chega amanhã, a relevância daquilo ali, fica ainda valendo como é que fica isso, ou a relevância da conta dele sobrepõe tudo fica porque o boost na verdade, a relevância é a logística a relevância é que chega rápido mas assim é muito importante ficar de olho nisso aí, porque hoje por exemplo, tem vendedor que tá no amarelo que entra no fulfillment, pode entrar no fulfillment tá no amarelo, tá no laranja entra no fulfillment mas assim ou isso pode te ajudar ou pode não te ajudar também porque o fulfillment ele vai te te puxar pra trabalhar mais então assim trabalhar mais no sentido de comprar bem pra vender bem porque tá lá com os caras fazendo a operação mas se você não tem uma operação nem ali interna ainda ainda bem organizada como é que você vai pra um fulfillment então tem que ter um pouco de cuidado com isso aí boa, boa, boa eu achei muito bom isso tá, então é legal vir uma estratégia aí pra gente recuperar a conta que caiu como o André falou o teu caso é atraso então você não vai ter atraso mais legal isso vai te ajudar a recuperar a sua conta se for reclamação é importante estancar o motivo da reclamação e se tiver um produto que tá puxando a reclamação não manda ele pro full antes de você conseguir resolver os motivos da reclamação porque você pode gerar a reclamação lá de qualquer jeito tá